Você conhece a história? Tem couro de jacaré, tem rabo de jacaré, tem boca de jacaré, tem dente de jacaré, mas está dizendo que não é jacaré. Essa história que foi manifesto pela Receita Federal de que poderia vir uma alíquota agora para todo cidadão pagar, dizendo que não é CPMF, mas tem todo o jeitão. O presidente Bolsonaro já disse que rejeita isso, não há uma posição oficial de governo. E mais, o governo, através do ministro Paulo Guedes, se comprometeu com a Câmara e o Senado de não apresentar um projeto de reforma tributária, e sim enviar conteúdos para o projeto do Senado. Se não cumprir o acordo, vai ser muito ruim. O Maia já disse lá na Câmara, é muito difícil aprovar algo semelhante a uma CPMF. E eu digo aqui agora pelo Senado, se não cumprir o acordo feito, será praticamente impossível aprovar uma nova CPMF aqui no Senado. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.